Então vamos lá, quando a gente fala de análise de mercado, um pouco do que a gente começou a fazer e qual a intenção que a gente tentou trazer para a nossa análise e a gente usa hoje de uma forma muito firme é entender padrões, compreender mercado para que a gente possa tomar decisões mais rápidas. E nem sempre tomar decisões mais rápidas é ser o primeiro a tomar decisão. Muitas vezes tomar decisões mais rápidas é ser o segundo a tomar decisão, mas é o cara gastando menos para a tomada de decisão. Então vocês vão olhar aqui, a gente vai entender como que eu enxergo penetração de mercado, dificuldade de penetração de mercado, a gente vai olhar a sazonalidade, quem é aluno do M120K já me viu fazendo isso umas 20 vezes, quem já foi em palestra em algumas, eu já fiz isso também. Por quê? Porque isso daqui é o que norteia grande parte das nossas decisões e dos nossos negócios, desde importar, por exemplo, até a tomada de decisão do que vai ser a próxima aposta, o que a gente vai acelerar. Lembrando que tudo que a gente vai fazer no negócio dos outros também deve ser feito no nosso negócio quando a gente olha para a análise de mercado. Trazendo já alguns pontos aqui, eu vou mostrar rapidinho no MELI, no MELI a gente tem algumas limitações, as informações não são 100%, eu não tenho informação de quando é o período daquela informação, mas eu já começo a entender algumas coisas com relação à penetração de mercado. Então vamos lá. Começando aqui pelo Mercado Livre, quando eu olho do lado de fora do MELI, tem alguns pontos que eu consigo entender quando eu faço uma busca. Então aqui eu fiz uma busca bem aleatória, de chuveiro, e o que eu busco entender quando eu realizo esse tipo de busca? Aqui dentro olhando pelo MELI. Eu busco entender qual é a dificuldade de penetração e qual a competitividade desse nicho. Lembrando que se você já tem o produto, eu não quero que você vá comprar outra coisa porque você viu que tem pouco resultado de anúncio ou não, tá? Eu quero que você comece trabalhando com o que você tem. Se você já vende, você vai potencializar o que você tem, tá bom? Agora, nichos com mais quantidade de anúncios, sim, tendem a ser um pouco mais difícil de penetração, exceto quando a gente identifica padrões como esse, ó. Aqui eu estou em chuveiro. Então aqui ele me mostra que tem 27 mil resultados de busca aqui diretamente, né? Eu gosto sempre de fazer essa busca aqui. Fulfillment eu caio para 704 resultados de busca. Quando eu vou até para outras buscas, quer ver, ó. Tem uma busca super interessante que a gente gosta de fazer. Aqui, ó. Quer ver? Que isso aqui é um produto, por exemplo, super disputado em Ibitinga, que é uma cidade de cross-docking, dropshipping, etc. Ó, 66 mil resultados de busca. Quando eu olho para o Fulfillment, eu tenho duas páginas aqui dentro, só. Eu saio de 61 mil resultados para duas páginas, que é quando a gente apoia, né? Que informalidade, mercados informais, a gente combate com formalidade. Quem atua com cross-docking, quem está começando e está tudo bem, tá bom? É escolha de negócio ou é momento. Vocês normalmente não estocam, não tem nem grana, às vezes, para estocar. Então, quando eu falo de enviar produtos para o Fulfillment, eu estou querendo entender qual que é a penetração do Fulfillment naquele item. Não quer dizer que eu vou nascer colocando no Fulfillment, mas quer dizer que na hora da escala ele vai ter uma grande importância ou eu só vou conseguir escalar se eu realmente der esse passo. Ó, camiseta. Eu tenho 2 milhões de resultados de busca em camisetas. Quando eu busco por Fulfillment, eu tenho 2.407 resultados. Isso que eu estou bem genérico, né? Eu nem estou, tipo, longa, gola, manga, tipo de camiseta, slim, tecido, nada disso, tá? Então, essa informação eu utilizo ela para poder encontrar a dificuldade que eu tenho olhando pelo lado de fora do Mercado Livre, tá? Com o grau de competitividade que ele tem. Com o grau de competitividade que ele tem.